Começa nesta terça-feira o pagamento do PIS-PASEP do ano base de 2020. Será liberado também o pagamento para 154 mil trabalhadores que não conseguiram receber o abono referente ao ano base de 2019. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada em 2020 por pelo menos 30 dias e recebeu até dois salários mínimos mensais. A data de pagamento para trabalhadores da iniciativa privada segue o mês de nascimento. O dinheiro pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal. Para os servidores públicos, a agenda de pagamento segue o número de inscrição e o saque no Banco do Brasil. Considerando o novo salário mínimo, o abono do PIS-PASEP pode variar de R$ 101 a R$ 1.212, dependendo da quantidade de meses trabalhados. Pelo telefone 158 ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, é possível consultar quem tem direito ao PIS-PASEP e o valor a receber. As férias escolares e o aparecimento da variante Ômicron são apontadas como responsáveis pela redução no estoque do banco de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Quem quiser doar não precisa de agendamento prévio. É só comparecer ao hospital. O banco de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual está com o menor estoque desde o início da pandemia. Foram coletadas 543 bolsas de sangue no mês de janeiro, menos da metade do pico das doações em julho de 2021. Essa fase crítica é atribuída ao aumento de casos da variante Ômicron da Covid-19 e ao período de férias escolares. Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado na ocasião. Pessoas vacinadas devem esperar 48 horas no caso da Coronavac e 7 dias nos demais imunizantes para realizar a coleta. Não é necessário agendamento. Basta comparecer e apresentar um documento com foto na rua Pedro de Toledo, número 1800, na Vila Clementino, na capital paulista, entre 8 horas da manhã e 4 da tarde.